Cabo Verde Cabo Verde Cabo Verde Nos terra de alegria Cabo Verde Nos terra pequenino Cabo Verde Nos terra de alegria Terra de justiça e progresso Terra de volta Pra construir Terra de justiça e progresso Terra de volta Pra construir Cabo Verde Nos terra pequenino Cabo Verde Nos terra de alegria Cabo Verde Nos terra pequenino Cabo Verde Nos terra de alegria Cabo Verde Cabo Verde Nos terra pequenino Cabo Verde Nos terra de alegria Música Música